Eu passo a chamar o conjunto dos itens de 29 a 37, com exceção do item 30, que acabou de ser deliberado, tendo em vista que serão deliberados em bloco. De forma que a decisão coitera o teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última terça-feira, dia 29 de abril. Primeiro, indago se mais algum item do bloco tem alguém interessado em destaque, não havendo, submeto à votação os itens do bloco, compreendido de número 29 a 37, exceto o item 30, que acabou de ser deliberado. Eu voto pela aprovação em bloco dos itens de 29 a 37, exceto 30, que já mereceu o destaque. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Sendo esses os últimos itens da pauta, declaro encerrada essa 15ª reunião pública ordinária da diretoria. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.